Vamos lá ver o vídeo do Alê falando do problema do live action de One Piece. O Alê deve estar me odiando porque eu estou pegando ele pra Cristo. Mas aqui vale a pena porque estamos nesse momento do grandioso live action de One Piece. Então o Alê é só um dos caras que a gente vai pegar pra ver um pouco dessa opinião e falar um pouco da nossa também. A gente vai pegar o Alê? Porque... Aos poucos ele vai se abrindo, aos poucos a gente vai se abrindo. Mas você que gosta de One Piece, conheça aqui de Apoio The Box, parceiro do canal, que vende figures, coisas muito legais. Não só figures, mas agora está tendo aí alguns coletâneas de gachapon. São pequenas miniaturas que você vai ter coletâneas aqui. Tem de Ganda, tem de Spy Family, tem muita garota cavalo, tem Hunter x Hunter. Não tem de One Piece, mas tem uma categoria aqui só de One Piece. Cadê um pedaço? Cadê um pedaço? Um pedaço, eu estou cego, calma. Com várias figuras de One Piece, algumas mais elaboradas, umas mais simples, tudo que pode caber no seu bolso. E pra melhorar o seu bolso tem o código aqui, CDT300, pra você ganhar 300 ienes de desconto a cada figura que você escolher. Então se você escolher três figuras, você tem 300 ienes de desconto. E sim, tudo é calculado em iene, mas não tem problema, porque tudo é convertido automaticamente pra vocês. Tanto que... E é tudo acumulativo, né? Exatamente, tudo acumulativo. E você pode fazer pelo cartão, pode fazer pelo Pix, paga do jeito que você quiser. E se vocês tiverem dúvida, tem aqui embaixo o Shipping Policy, que você tem informações de envio, quanto que fica aí pra você pagar os impostos direitinho, né? Toda a parte de importação, tudo bonitinho pra vocês. Vai lá, conhece aí Japan in the Box. Excelente site, da excelente loja, tá fazendo parceria com a gente. Merchão feito, vamos ver o que o Ale achou de um pedaço, um live action. Vamos lá. O Chandro Esteves, o cara que não pediu por um live action de One Piece, assim como absolutamente ninguém no planeta. Mas... De fato, ninguém pediu. Ninguém pediu. Pois é, a série e adaptação em live action de One Piece na Netflix finalmente aconteceu. E essa foi uma ideia com a qual eu tenho muito receio, mas agora a gente finalmente podia assistir pra ver como foi de verdade. E eu queria comentar com vocês o que eu achei. Então, vamos falar sobre o live action de One Piece. Porém, antes, olha só, mas é claro... Olha só, ele também tem Jabá. Tem Jabá também. Tem Jabá também. Ah, eu preciso, eu preciso. Essa caixa foda que eles me mandaram que é a mesma das outras vezes, mas eu vou surgir que a novidade. Não, mas é sempre bom... Cozinho, creminho. É sempre bom, né? Comprimido. Esse não tá vazio, não. Ah, tem umas entradas já aqui. Thunder é o cabelo do Calvo, mano. Ainda não, ainda não. Um dia. E se você for um dele, está aqui um anúncio pra você não pular. É isso que a manual oferece. Um tratamento efetivo e personalizado. Que só cacau não pode te machucar. Eu realmente acho bem legal. Não é real e não pode te machucar. Ah, não sei se você não vai criar... Eita porra! Ai, meu Deus, peraí. Gente do céu, é assim necessário. Patrocinou o churrasco. É isso que é milagre. É isso que é milagre. É um bom desconto e frete graças. Pô, mas se a manual fizer milagre com churras, meu Deus do céu, pode canonizar. Obrigado, manual, por mais uma vez patrocinar o vídeo. E vamos agora sim comentar sobre esse live action maravilhoso de One Piece. Eu vou ser bem honesto com vocês, meu povo. Desde que esse live action foi anunciado, até o momento em que eu terminei de assistir o último episódio, o que ecoou fortemente e prevaleceu na minha cabeça foi a seguinte pergunta. Por quê? Por que fazer esse live action? Qual o propósito? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É fácil. Dinheiros. Você adivinha? Uau. Eu já vi esse vídeo do Ale. E ele bate muito nessa tecla do por que fazer isso numa perspectiva de obra, de arte, e o pessoal, Ale, você tá sendo muito legal. Não, não, zero, zero. Não, não é, não é, não. Não, é dinheiro, é dinheiro. A resposta é simples. One Piece é atualmente o lugar mais famoso do Japão. Sim. Ele é tão famoso quanto o Dragon Ball, quiçá mais atualmente. Eu acho que atualmente é bem mais. Atualmente é bem mais. Exato. E esse é o ponto. Pô, a gente quer expandir essa marca. Então vamos fazer um live action. Porque tem gente que não gosta de anime e mangá. É. E, sinceramente, funcionou bem pra caralho. Porque tem muita gente que não assiste mangá, não lê anime e viu live action. Eu entendo a minha piada. No que isso agrega, a gente entende o motivo de se fazer uma adaptação pra uma outra mídia, né? Pra gente valorizar aquela história com outro formato, usando recursos que não tem na mídia original, provavelmente. Esse é o secundário. O principal é vender. Esse formato de live action pra uma série tipo Death Note. Tipo, querendo ou não, gente Vamos desmistificar algumas coisas Assim que, beleza Tem um mangá Um anime São arte, né? Um filme É arte, mas a gente sabe que No final do dia, o negócio é pra ganhar Dinheiro, né? O Oda tinha essa ideia, né? O Oda, a Netflix, não Eles não pegariam Pra fazer um live action De One Piece, se não pensassem Pô, isso deve dar alguma grana pelo menos, né? Tipo, um Autor de mangá, cara Beleza, obviamente ele tem o seu Viés artístico, ele quer fazer a sua arte Ele quer contar a sua história Mas ninguém vive de vento, né? Precisa de dinheiro Às vezes dá certo e você consegue Viver com isso, às vezes dá muito Certo e você fica milionário e começa a bater Ferrari na parede porque você tem dinheiro Às vezes você faz por hobby Às vezes você não faz porque você não tem nem tempo Pra fazer o seu hobby Assim como, por exemplo, um diretor De anime é a mesma coisa O cara vai tentar fazer sua carreira Numa indústria que Ou ele vai trabalhar por arte Por amor ou por dinheiro também A gente conhecendo a indústria do desanime Eu acho que ninguém trabalha por dinheiro Mas também ninguém ganha muito dinheiro, né? Então, o pessoal O pessoal trabalha por amor Porque são obras que encaixam Perfeitamente num formato mais cinema É um ponto que eu concordo Querendo ou não Pô, Death Note Funciona mais em live action Na teoria que One Piece Vamos combinar A linguagem é muito diferente A linguagem é melhor pra se transportar, pô Sim É uma série de mistério É uma série Ah, tem elementos fantasiosos do caderno Mas é um geral muito mais pé no chão Monster E por favor, nunca façam Nunca façam live action de monstro, por favor Pelo amor de Deus, não Não façam Na teoria funciona, mas não Obrigado Não faça, não faça Ah, remake de Monster Não faça, pelo amor de Deus Não precisa Tem uma série de em fogadeiro Ao invés da versão da Netflix Pegou com 480 Pois é Uma coisa menos lúdica Mesmo que seja divertido O escrachado fantasioso Ainda assim vai ser uma coisa mais realista Inevitávelmente Então tem obras que usufruem muito bem Dessas vantagens E tem obras que não O One Piece é uma das que não Eu acho que eu não preciso explicar o motivo O One Piece é muito fantasioso Ele é muito caricato Ele funciona perfeitamente como desenho Seja desenho animado ou desenho no papel Muito do humor do One Piece Inclusive pelas caricaturas Então é Sim, sim Concordo Tanto que os pontos mais baixos São quando eles tentam fazer um por um Formaria aquela obra mais fantasiosa Ou mais diferente É uma obra um pouco mais pé no chão Mesmo que ainda divertida Ou muito caricata Você adapta Uma adaptação Para funcionar com atores Para funcionar no modelo live action E eu acredito fortemente Que nesse caso A gente aproveita muito a adaptação Não porque ela está reproduzindo a história E sim num E se E se o One Piece fosse mais sério E se o One Piece fosse tratado Como uma história mais realista Mais escura Ou mais qualquer coisa Que eles queiram transmitir no live action Posso só desmentir um negócio aí Que eu acho que é melhor A sua cara está fantástica Vai, continua Perfeita É É porque eu odeio essa perspectiva de E se o One Piece foi uma realista mais séria Por que só com live action? Ah, mas é com o ator Antes de nada Não necessariamente Mas eu acho Legal Que ele está falando E se Porque A minha ideia também é E se o One Piece fosse uma versão ocidental? Nisso Eu acho que a série pegou E E Transpareceu muito bem Porque um problema Por exemplo Que eu tenho Com a adaptação de Death Note É que eu me pergunto Por que caralho Essa história existe? Porque Querendo ou não Eles não estão Não Isso obviamente Mas É Tipo Eles não estão só adaptando O Light De uma forma ocidental Mas ainda é o Light Eles pegaram o Light E viram e transformaram em outro cara Uhum Eles pegaram o L E transformaram em outro cara Uhum É Eles só tem os nomes Aí fica essa Essa Esse ruído muito estranho Pra quem já conhece Fica Mas Caralho Isso não é o Light, mano Não é esse moleque gritando Que não consegue Passar mais da metade do filme É Sem tomar uma decisão sozinho Reimaginação É Não, mas isso já passa da reimaginação Pô É completamente outro personagem Aqui na série É Com todos os personagens Inclusive Eu senti Essa ideia de Pô É uma versão ocidental Mas eu ainda vejo O Luffy Agindo assim Sabe Uhum Ah, é o Luffy do live action Mas eu consigo comprar Esse Luffy Mais malandro Que demora pra entender as coisas Mas ele não é tanso Que nem o Luffy original É O Zoro Ele não é tão tiozão Ele é realmente mais sério Mais cizudo Mas ele ainda Mas isso inclusive Torna piada Porque todo mundo ali é bobão Sabe São mudanças Que Quem já conhece Percebe Mas São mudanças que Não só fazem sentido Pra um live action Como eu vejo Que são necessárias Por que? Linguagem procedente Sabe A ideia principal Dessa live action É pegar quem não gosta de anime Então Se vai pegar quem não gosta de anime Não dá pro Luffy agir Como ele age no mangá Porque É muito caricato É muito over É Mesmo com um diretor muito bom Ainda Algumas notícias ficaram esquisitas Você precisa traduzir Essa linguagem E foi o que eles fizeram Sim Isso inclusive Acho muito legal da série Também Inclusive Alguns personagens Funcionaram muito bem Com isso Como o Sanji Sim O Sanji O melhor melhorou O mais melhorou É Porque tipo Ah ele é mulherengo É Mas no live action Ele é muito mais galanteador Tipo ele não é um cara Aê Minha Tamo nessas carnes Não Não Sabe Ele é mais cortês Ele corteja Sabe Ah ainda tem esse negócio Mas a linguagem que ele faz É muito mais Fácil De você absorver E funciona melhor É Faz sentido Concordo Tipo não é uma aberração Que fizeram com o Death Note Que pegaram os mesmos personagens E colocaram no liquidificador E virou uma coisa esquisita Né Virou uma quimera Né E aqui não Tipo você tem de fato Muito É Muitas raízes Muitas raízes do personagem original Só que Mudando algumas Algumas linguagens Alguns estereótipos Algumas ações Pra se encaixar Inclusive no próprio live action Que faz muito mais sentido Né Seria horrível Se o Sanji Se o Sanji Ai de repente Viesse uma mulher E coraçãozinho No olho No live Vai virar caguia Não Não só isso Tipo O Sanji Que em muito momento Ele é bem sério Mas Ele passa por uma mudança Muito mais Sutil Na personalidade Quando ele encontra a Nami Por exemplo Aqui tipo Não Ele tá muito sério De repente Ah minha querida Nami Vamos lá Eu sei o que Sabe Seria muito vergonhoso Seria 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 De atores De série De filme Não vejo nenhum problema com isso Você acompanha aquele mundo Só que através de outra ótica Né Sendo contado de outro jeito Eu acho que é interessante também Mas Não Foi o que pareceu Nem um pouco Quando a gente teve O trailer Da Netflix Sim O trailer era bem estranho O que pareceu é que eles realmente Queriam fazer uma adaptação Extremamente fiel ao anime Contando a mesma história Que o anime Conta Com os mesmos personagens E de maneira extremamente caricata Como o One Piece é Isso fica evidente Quando a gente vê os atores Vestidos iguais aos personagens Você vê que o Arlong É realmente um tritão Igual ao do anime Você vê que eles pretendem Reproduzir exatamente Eu achei essa uma Péssima ideia Eu sempre fui contra Esse live action O mesmo momento Que ele foi manifestado E que se fosse Para fazer um live action Eu acharia uma ideia melhor Você fazer diferente Como se fosse um spin-off Por exemplo Você fosse contar uma outra história No universo do One Piece Focado em outro grupo De personagens Ou o que seja Que você tinha mais liberdade Para fazer um tom diferente Já que você vai descaracterizar o Alê Você vai Em sítio Esse é o É É Inclusive Minha única crítica A esse vídeo do Alê Mas é Mas não é inclusive Para ele É muito Para essa perspectiva De Ah por que que você mudou A característica do personagem Ou você fez Esse personagem Assim Cara É uma linha É uma linha Tênue Muito Tênue Inclusive É uma linha Praticamente invisível De O que dá Para adaptar E o que não dá O quanto eu consigo Adaptar Esse personagem Sem destoar Completamente da obra Death Note Por exemplo Voou para fora da linha O Dragon Ball Evolution Que é conhecido Como os piores filmes Exato Filharia na bunda É O One Piece Ele Como a proposta dele Inclusive É contar a história Do Luffy Encontrando o One Piece Não é tipo Death Note Ah é só vamos trazer Death Note Para cá Aqui realmente Que lá eles podiam fazer Realmente Personagens diferentes Num cenário diferente Aqui Não Eles precisam Trazer o Luffy Mas Precisa adaptar ele Então como que a gente Chega nessa linha Chegar Nessa linha É muito difícil E eu falo isso até Como escritor Você entender O que que dá Para fazer O que não dá É difícil Sim Sim E aí tem todas Que são de limitações E tals Mas ao mesmo tempo Pô Vou adaptar Seu Luffy Não dá Nesse cenário Não dá Impossível Impossível Tipo A transposição de mídia Para você fazer O spin-off Da mídia original Mercadola Mercadologicamente Não faz sentido Tipo Ah vou vender A minha obra Sei lá Dragon Ball Ah Dragon Ball Nem tanto Ah vou vender Naruto em live action Mas ainda vai ser Naruto Que? Mas sabe o que é O negócio Thunder Dá pra fazer Com algumas séries Por exemplo Isso é muito comum Inclusive com filme de terror A americana é muito Preguiçoso Ah mas você não tá fazendo Transmídia Você não tá fazendo Transmídia Tipo eu digo Na transmídia É que tá É por isso que eu falo Depende da sua proposta Depende da obra também Porque por exemplo O O Chamado Ele é a adaptação Do Ringo E muitas das ideias De personagem De E de Principalmente da própria Samara Né A Sadako Estão no No filme original Que eles só copiaram e colaram Eles só mudaram Pra ficar mais palatável Pra um público americano Mas ainda é a mesma E trouxeram Personário Também É de filme pra filme Ah sim É isso que eu tô falando É tipo É inconcebível Você mudar De um mangá Pra um filme Onde você tá literalmente Mudando completamente O escopo Do Das pessoas Que vão assistir Lembrando que é um É um produto Querendo ou não É Então se você tá vendendo Esse produto pra galera Não faz menor sentido Você mudar o escopo É Pra você vender De novo Pra mesma galera Não Você tá vendendo Pra outra gente Tanto que Literalmente Esse One Piece Esse live act de One Piece Foi pra vender One Piece A ideia de One Piece Pra pessoas Que nunca viram One Piece Sei lá O pessoal que vê filme Que vê série Que não vê mangá Não vê anime Não vê nada Oriental Então É pessoal do ocidente Mas é que tá Eu solto aqui Americano normalmente não faz Porque americano é preguiçoso Que não é ruim fazer isso Às vezes né Mas Deus do céu Mas o principal ponto É preguiça Tanto que tem muito Terror inclusive Passa muito por isso Sabe É uma mídia que Pô tem muito filme de terror Alemão muito bom Aí eles Pô Em vez de botar o filme Dublar o filme Botar a legenda Não, não Vamos fazer a nossa versão É E isso ainda Eu acho que é um ponto De comparação válido Porque justamente A forma de contar De cada país É muito diferente Essa história Só de ser um filme Japonês Pro americano Já tem que fazer Muita mudança Imagina uma história De desenho mesmo Que funcionou como uma caricatura Japonesa Pra uma versão Entre aspas Realista De um live action ocidental Cara Deram um exemplo Perfeito Godzilla que o diga Godzilla que o diga Resident Evil que o diga Mas ainda E olha só Ainda são franquias Que se permitem Contar histórias diferentes Agora você não vai Se permitir Contar uma história Diferente Em One Piece Em Naruto Em Bleach Em obras que Pô Não fazem sentido Você contar uma história Diferente Não faz sentido Você mudar o cast De personagem Death Note Fez isso Não Death Note Não fez isso Não Ele fez isso Até o Death Note Fez isso Não fazendo isso Porque ele Manteve o light Mas não era o light Não era nem sombra Do light Então assim Vai Só pra ser mais conciso Aqui O âmbito de Fazer um spin-off Em uma outra mídia Que tá focando Pra uma outra galera Não faz o menor sentido Porque senão Vira Godzilla Vira esses outros Exemplos esquisitos De uma obra Que não faz sentido Você vender Ela que não seja Ela mesma Não faz sentido Você vender One Piece Pra uma outra Pra um outro escopo Pra uma outra Uma outra galera Que não seja a história Do Luffy Tipo Ah beleza Quero fazer spin-off Beleza Faz spin-off Dentro da própria mídia Que os Os fãs já estão lá E o fã vai querer Spin-off Pra quem tá consumindo Que é novo De que nunca viu One Piece Tanto faz Se é spin-off Ou não Porque ele não conhece One Piece Então Pensando na galera nova Que vai conhecer a obra Que seja a original Que seja Ah beleza Aqui tem um livrinho Tem uma revistinha Ah mas tem um desenho animado Eu vou lá ver Perfeito GG Fez o negócio acontecer É que daí Qual que é o principal ponto Que você disse Pra fechar essa sessão Depende do que a própria história Se propõe Death Note Daria pra eles Fazerem uma história genérica De adolescentes Se matando Por quê? Porque não é história do Light É história do Caderno O ponto principal De Death Note Ah o pessoal fala É a discussão por aí Não não Sempre foi o Caderno Sempre foi o Caderno Então dá pra você adaptar One Piece Apesar de ser um tesouro É a história do Luffy Se você tira o Luffy Vai ficar esquisito Pois é Pois é Pegar o One Piece E reproduzir exatamente Como é live action Ter a mesma graça Ter o mesmo sentimento Não dá Você necessariamente Vai descaracterizar o One Piece E se é pra fazer isso Que faça só Descaracterizar Uma vertente mais fácil De digerir Entende? Uma outra história De um jeito mais sério De uma maneira que funcione Mais com live action Mais sujo Mais rústico Não tão colorido E eu acharia muito melhor Mas não A gente tem aquela vertente Dos atores fazendo cosplay Que eu honestamente Acho ridículo Dá pra ser até colorido O filme Por exemplo Do Speed Racer É muito colorido Ele Na verdade Ele é colorido Até demais Mas eu acho que Funciona ainda Por conta da ideia da galhofa Sim Agora olha por exemplo One Piece Eu também acho estranho Cara Tudo é muito desfocado Muito escuro Fotografia Tem hora que acerta Tem hora que não Depende muito E eu não falo nem questão De figurino Eu falo realmente Fotografia De noite Tá hiper escuro E de dia parece Tá de noite Por resto E o próprio figurino Funciona bem Maquiagem Ele é bom São poucas pessoas Que falam Nossa Mas você tá com uma peruca Muito estranha Tem personagem que Sinceramente Eu acho que pintou o cabelo Inclusive Fez o próprio cabelo O maquiânico Claramente pintou o cabelo Sim Então tipo O próprio cabelo Virou o cabelo ali Usou uma peruca Torta Que nem foi em Fullmetal Jesus amado É mas eu olho Por exemplo A Nami Fala Pô mano Tá melhor do que não ser Mas ainda é um perucão Acho ridículo Esse formato De live action Cosplay Eu não consigo levar a sério Para conceber A mesma história De One Piece Que a gente já viu Zero propósito Na minha opinião Mas enfim Tudo isso que eu acabei de dizer Era apenas as minhas impressões Com o anúncio Com os trailers Do live action Eu podia ter falado Tudo isso anteriormente Mas agora a gente já tem a série A gente já tem o live action inteiro Todo mundo já pode ver O que a gente pode comentar Sobre agora Que a gente viu E sabe como é Ao ver de ficar Na expectativa Ela não me pintou o cabelo Sendo bem sincero Eu fui assistir essa série Com muita má vontade Não vou mentir Eu comecei a ver Com bastante desgosto Já preparado para ver No que que eu ia descer O pau aqui no meu vídeo E eu sentei a bunda na cadeira E assisti Todo aquele primeiro episódio Eu metei o pau Sentou a bunda E eu até que gostei Eita Não consigo negar Que eu estava me entretendo Com o que eu estava vendo Não consigo Divertido Passou a introdução Passou a metade do episódio No final do episódio Eu falei Foda-se Foda-se É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido Por quê? Porque diferente do que eu esperava Eles não realmente copiaram o mangá E jogaram na tela com atores Não tem sentido Eles fizeram a versão deles de One Piece Eles tinham essa ciência de fato A gente vai fazer a nossa versão de One Piece Que não é igual a do Não é Nem era consistente Mas é por qualidade de produção A descaracterização que eu comentei mais cedo Não, não Falou que não era nem sempre que eles Copiaram e colavam Tinha vezes que eles fazem na cara dura Não tem problema Porque é a versão dos personagens da série Isso pra mim não tinha ficado claro Por causa desse modelo de cosplay horroroso E dessa decisão de adaptar a mesma história Então eu jurei Que eles iam realmente só copiar o anime Mas não Eles aceitaram que aquilo Era uma versão reimaginada De One Piece Onde os personagens da série São os personagens da série E a história da série E a história da série Não uma tentativa fajuta De copiar o mangá Até certo ponto Daqui a pouco a gente chega lá Então com o tempo Assistindo esse episódio Eu comecei a gostar E me apegar aos personagens Não porque eu gosto do Luffy, o Zoro e o Anami E sim porque eu estava gostando Da versão do Luffy, o Zoro e o Anami Pela perspectiva da série Não são os mesmos personagens Mas eles ainda são divertidos O que os personagens tem de igual São características vagas Ah, o Luffy é comilão, ingênuo e impulsivo Que merda O Goku também é comilão, ingênuo e impulsivo Nem por isso eles são os mesmos personagens O Luffy da série Não é o mesmo Luffy do mangá Então tudo bem ele não agir da mesma maneira Um momento que eu acho que gritou bastante Isso pra mim É quando o Luffy faz uma aposta com o Anami Ele estende a mão e fala Quer apostar? Que a Kaia vai dar um navio pra gente Se eu ganhar tal coisa Se você ganhar tal coisa Cara, eu não consigo visualizar de maneira nenhuma O Luffy no anime ou no mangá Estendendo a mão pra fazer uma aposta com o Anami Sim É isso que eu ia perguntar Tipo, tem um desses lances Não Detalhe Não, calma Deixa eu cozinhar aqui Tem alguns desses detalhes Que eu não sei se tem na obra original E isso importa? Não Porque na série faz sentido Não importa Porque na série faz sentido Exatamente Porque no live action O que eles criaram pra conceber o personagem A construção daquele personagem Faz sentido com a construção daquele personagem Ponto Eu não sei se o Luffy faz aposta ou não Porque eu não vi um mangá Eu não vi o anime Eu conheço só o que o pessoal manda de spoiler Ou os episódios agora do Luffy virando o pica-palma biruta Mas tirando isso Eu não conheço o Ampice Então entrar numa obra que faz sentido O personagem que ele tá mostrando no show Por exemplo Todo mundo bebe aqui No mangá e no anime Bebem? Eu acho que o único que não bebe é o Luffy Mas ainda assim Tipo Ah, o Zoro Ele é pinguçaço mesmo Ah não, o Zoro eu acho que eu já sabia disso Mas tirando isso Todo mundo bebe O Kobe bebe O Kobe bebe Pera aí Nunca mostraram É, nunca mostraram que o Kobe bebe Pô, mas ele não teria o estereótipo de beber Sabe? E aqui eles se permitem ter essa linguagem Tipo de bebida De violência Então ele tem Alguns pontos específicos Que pô Não é uma historinha Livre Sabe? A classificação dela não é livre Sei lá Na Netflix tá o que? Mais 14, talvez? Por aí Mais 12, mais 14 Sabe? Personagem fuma Tem coisas que você fala Ah, o contexto não é O parque de diversão Por mais que a temática seja pirata Né? E não é o Piratas do Caribe E nem um pirata True, malvadão ali Mas ainda tem coisa na série Que eu não sei se no mangá Ou no anime tem também Que nem Ou por exemplo Que a 4Kids fez Né? A porra Aquele pirulitinho na boca do sangue Ai, caralho, mano Inclusive aqui o sangue não fuma, né? Não fuma Não, ele fuma Ele fuma Ele fuma É porque mostrou bem pouco dele fumando Pois é, mas Aí Mérito também Para a dublagem Que a gente viu dublado E os dubladores Conseguem transportar isso E se eu não me engano Eu acho que o próprio ator do Sanji Também transparece isso Que ele fuma mesmo Ah Ah, então ele já tá ali, né? É Ele tá no mal porno Tadinho filho dele, rapaz Puta que pariu Mas o Luffy da série sim O Luffy da série faz Sim Ele é outro personagem E não é estranho Como é o Bill Light Do Leviathan Ele é uma versão diferente Do Luffy não tem problema Meu Deus Ah, uma versão diferente Não, mas ainda assim O Luffy nunca parece O Zoro que a gente ama no mangá Ele tem momentos sérios Ele é muito bravo Mas ele é um personagem divertido Ele é um personagem caricato Ele é um personagem toscão Em certos momentos Na série ele é muito sério Ele é muito sério O tempo inteiro E eu gostei também É uma versão diferente do personagem Não é ruim Então assim Entendendo que aquilo Que você tá assistindo É o Zoro É o Zoro da fanbase É, então Ele gostou Eu não gostei Porque eu Gosto muito Do Zoro tiozão Da Do Do mangá Pô, manda Tipo Eu não sou tão fã do Zoro Mas eu adoro Essa personalidade dele De ser o tiozão De ficar fazendo pose De ser muito sisudo De reclamar um monte Ele realmente parece Um tio do churrasco Cara Eu acho isso ótimo Aqui ele é só O cara muito sério Eu tô tomando Quem que foi Mas Ele é só O cara muito sério Eu acho Isso é um pouco triste Porque o Zoro Tem mais personalidade Que isso Ok É o One Piece Desligando o seu cérebro Você consegue se entreter Diverte Realmente diverte Tem diversos indícios De que eles realmente Tentaram fazer a versão deles Sabe E não só copiar o anime Porque isso realmente Seria completamente Impraticável Só copiar o anime E é isso que eu achei Que eles iam fazer Mas não Graças a Deus Eles tiveram essa ciência Até certo ponto De fazer a própria versão deles O humor de One Piece Aquele humor Arrebentado, escrachado Caricato de One Piece Nunca funcionaria Com atores Então eles adaptam Eles tem um humor Diferente Mais de tiradinhas Mais de diálogos Ali Essa foi uma boa piada E um dublado Ficou melhor ainda Essa brincadeira E como eu disse Desligar É, ainda mais Para um contexto Dental Realmente Falou o humor É Vai cagar É muito bom Numa caixa E ele coloca eles No meio do picadeiro Assim No meio do circo O Bug Ele atacou aquela cidade E ele escravizou Toda a população Então você vê os aldeões Dali Todos acorrentados Eles fizeram isso Mas não fizeram a parte Do Noven Space Mas enfim Do show do Bug No circo Eu gostei disso Eu achei uma versão Até um pouco mais macabra Combina com o Bug Também De ser aquela coisa Meio cruel Mas ainda ridículo Porque ele é um palhaço Depois o Bug Prende o Luffy Num tanque d'água Não tem nada De monge Cabbage Luta com o Leão Luffy na jaula Bugdama Não tem nada disso A história é completamente diferente Ela só sustenta os mesmos pontos Tem o Luffy Tem o Bug Tem o Cabbage Mas ele é o último Eles contaram de uma maneira Completamente diferente E eu acho isso Super válido Uma outra coisa Que diferencia muito Também da série É que eles tentaram Criar um outro núcleo Na história Além do núcleo do Luffy Eles queriam dar Uma narrativa paralela ali E eles usaram A perspectiva do Kobe O Kobe Se alista para a Marinha E ele é resgatado Pelo Garp Ok Isso acontece igual no mangá Mas todo esse núcleo Do Kobe por trás Acontece de maneira Completamente diferente Eles estão perseguindo O Luffy durante a série inteira O Garp e o Kobe Vão atrás dele Lá na ilha Syrup Na ilha do Sop Atrás dele no Barachi Atrás dele em Arlong Park Realmente tem esse lado Da história Que está perseguindo o Luffy O tempo inteiro Isso é absolutamente Diferente do mangá também Eles usaram isso Para fazer o outro lado O lado da Marinha O lado da Justiça Eles usaram essa perspectiva Do Garp e do Kobe Eles são muito presentes na série Muito mais do que no anime E o Ociderson Inclusive Eu só acho que podia ser Mais variado Sabe Acho que dá para realmente Contar a história deles Longe do Luffy É uma reação do Ociderson Sabe Que as coisas acontecem Muito diferente É porque tematicamente Ele estava tentando Se amarrar né É que é Fica aquelas coisas Meio É Viagem estranha Sabe Ou essas coisas Que faz muito sentido Sim 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 É igual a dublagem Quer assistir o dublado Aí me diz Se na dublagem Eles fazem isso Porque eu acho horroroso Sinceramente Sim Ociderson 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 O que é irônico Porque tem um momento Que o Arlon Fala A fruta do diabo Eu não sei se isso foi A questão de A inconsistência Do próprio texto Da dublagem Eu não vejo problema Nesse sentido Porque aí ele está Está fazendo algo Que é menos cringe Mas Sei lá Esse negócio de gritar Ataque Por exemplo A própria série Meio que zoou Que nem o Ale Falou Mas o Zoro Chega Por que ele está Gritando ataque Isso é doido Aí irmão Sei lá É aquele negócio Só o Zoro Faz isso Mas é uma regra Não dita de anime Tem que gritar ataque Tipo De algum mesmo Ponto Mas você pensa Na maior parte Dos Battle Shonen Quem não grita ataque É Então tipo É uma característica De Battle Shonen Ponto Ah por que que isso é feito Não importa É feito Ah mas não faz sentido Não importa É uma regra não dita Acabou Eu não vou questionar O fato de gritar ataque Ah mas é cringe É A vida que segue O Zoro não faz isso O Zoro não sai gritando Onigiri Santoriú Pra todo lado Ótima decisão Combina com o Luffy A Zoro é mais séria Combina com o Zoro Nessa personalidade Concordo Olha que legal Faz rapidinho Combina com o Zoro Nessa personalidade No mangá não Porque no mangá De novo Ele é Tchuzão Mas o principal Ele gosta de se exibir Tem um momento Inclusive Que tipo Ele tá pra morrer Que ele vai ser Petrificado Aí ele faz uma pose Aí o pessoal Por que ele tá fazendo pose Pra parecer foda Antes de morrer Mas cara É literalmente isso Ele faz sentido Gritar Esse Zoro Que é muito mais Contido Vai olhar Por que? Mas é uma coisa Que eu achei Consciente na série Eles usaram Isso como galhofa Mas A série está consciente Que isso é galhofa A partir do momento Que tem o Zoro Que ele não faz E ele questiona isso Mais de uma vez Pra mais de um personagem Quando o Sanji Faz lá E o papapá E o pau E o petigatou Do negócio O bagulho louco Lá Ele olha Como é que você também Grita ataque? Não É que é da hora Caralho Mais um maluco Você tá no lugar certo E eu falei É É sobre isso É usar essa regra Não dita do mundo Dos animes De Battle Shonen No caso E é isso aí Porque pô Não faz sentido Você gritar ataque Às vezes o cara Tá com alguma coisa Na boca E grita ataque Da onde tá vindo essa voz? Que boca você tá usando Pra falar isso? Não sei Não questiono Apenas Segue o jogo Porque Alguém achou Que seria legal Fazer ataque Sendo gritados A todo momento E todo mundo Precisa gritar ataque Até quando não precisa Eu não precisaria Gritar ataque Então segue o jogo Não tem problema É a vida A ideia de fazer Um live action Uma vertente diferente É que nem cabelo colorido Ah por que tem cabelo colorido? É porque sim Grande tom Grande tom Grande tom Mas ele ainda dá Um feeling De One Piece Eles inserem Com certa destreza Algumas referências Aqui e ali Que são bem natural Pra mim Por exemplo No barco do Shanks Quando o Luffy tá lá Querendo entrar Com a tripulação dele Pequenininho e tal A música que tá tocando De fundo no navio deles É Binks no Saque No outro momento Quando o Zoro Tá desmaiado Da luta com o Mihawk A Nami tá conversando Com ele e tal E ela começa a ler um livro E esse livro Que ela tá lendo É a história do Nolan De Skyper O Mentiroso Sim São referências Pra quem Já conhece É um bom easter egg É um bom easter egg Legal pô Legal Não são referências forçadas Que eles enfiaram ali Tipo Olha isso aqui é One Piece A gente quer agradar os fãs Não Natural Ela tá lendo um livro É Um livro que existe no universo De One Piece Que é a história do Nolan Tá tocando uma música No navio Uma música Em algum momento Citaram a foto De direção do Zoro Duas vezes E só uma foi visual Outra foi só ele perguntando Pra onde era Foi onde que era pra ir Então assim Seguindo essas instâncias Eu acho que eles estavam conseguindo Fazer um trabalho bem decente É mais natural Bem mais natural É uma série que é muito difícil Quase impossível de você adaptar Mas Porém Entretanto Com tudo Todavia Eu falei o lado bom pra vocês Realmente eu me diverti Me tirou risada E eu me entreti Com esse live action Por boa parte do tempo Em que eu tava assistindo Mas Eu não acho que foi Uma boa obra Eu não acho que foi Uma boa adaptação Uma boa série Por quê? Como eu disse Realmente foi uma surpresa Eles tentarem converter One Piece Ao invés de só replicar Como eu achei que eles fariam Porém Essa conversão Eles não fizeram ela totalmente Eles não foram a fundo Em transformar One Piece Em outra coisa Em parte Eles ainda queriam sim Só reproduzir o anime Foi no meio termo Sabe? O ideal seria Eles converterem completamente Ah inclusive É uma pergunta Honesta Eles consideraram Alguma coisa do anime Porque O ideal Pra isso Seria adaptar Pela perspectiva Da obra original Que é do Oda Porque o anime É outra coisa Ah mas Tanto o anime Ainda é Ctrl C e Ctrl V Não Por mais que seja Ctrl C e Ctrl V Tem muita questão Que se perde Ou que se muda Porque você ainda está mudando De mídia Qualquer mudança De mídia Você vai perder Ou adicionar Informações Porque é meramente Impossível Você fazer uma obra 100% Um pra um De uma mídia Pra outra Porque são mídias Diferentes Você tem acesso A tantos recursos Diferentes Que esses recursos Mudam Completamente A história Só por causa Que eles existem Ou não existem Sabe O mangá é Página Cenas paradas Balões de texto Então é uma coisa Quando você vai pro anime É outra coisa Você tem música Você tem cor Você tem Movimentação Você tem O pensinho Que é completamente diferente Entre o anime E o mangá Então Quando você está adaptando Do anime Do anime pro filme É uma coisa Do mangá Pro filme Pro live action É outra Completamente diferente Tem essa informação? Alguém chegou? Não Acho que é realmente Mais o mangá O que tem do anime Que eu sei São as referências Mais musicais Ah sim Ah não Plenamente Entendível Esse tipo de Referência Ou adaptação Mas O grosso da história Eu acho que veio Do mangá Então Inclusive como eu disse Fazer outra história E eu achei que eles fariam Aquela reprodução Um por um No fim das contas Não foi um dos dois Foi um meio termo Eles tentaram realmente Dar uma cara nova Fazer vertentes novas Contar de outro jeito Com os personagens diferentes E blá 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 Mas eles ainda Não abdicaram totalmente A reprodução Do anime na tela E é isso que eu acho Que impede essa série De ser boa Já é um trabalho Muito difícil né Se fosse uma série Facilmente convertível Eu acho que o meio termo Até que caia bem Mas porra cara Tu vai botar One Piece Assim live action Se tu não fizer Com muita perfeição Não tem como ficar bom E é o que eu acho Que aconteceu Eles fizeram tudo isso Que eu falei Pra deixar diferente Não tem como ficar bom Ou não tem como agradar A fã chato Não tô falando Que ele é um fã chato Mas é um questionamento Certo Sério Não tem como ficar bom Ou não vai agradar A fã chato Porque sinceramente É impossível Você agradar fã É impossível É impossível Mas é que tá Vai ter um Ele vai ter inclusive Assim como ele falou Vai ter uma crítica Meio termo Vai ter crítica Realmente de Pô isso aqui Não vai ficar bom Se fosse adaptar desse jeito E vai ter crítica De pô peruca É Ah mas o A coloração Da tinta Do pano Do Luffy ali Do coletinho Do Luffy Não era igual Do mangá Não era mesmo Não é isso Bota inclusive Porque ele vai falar O que é isso agora Ok ok Dá um ar próprio Pra série Que deixa divertido De assistir Sim Mas a lista Do que eles deixaram De fazer em prol disso Também é grande Primeiramente A maior de todas Que eu já falei E vou repetir Porque pra mim É realmente Muito relevante Atores com cosplay Por que Que a atriz da Nami Tem que ter um cabelo laranja Por que Tá Ok vai 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 Não acho que Já pausa aí Porque tipo Ah por que Que ele vai ter O cabelo laranja Porque isso É característica dela E é diferente Quando sei lá Se fosse num Death Note Que o design Não importa Ou vai Ou Supondo que o Light Ainda tivesse lá Um cabelo colorido Mas E não é isso Que define o Light Sabe Não Quando você tá Numa série Mais cartonesca Isso vai definir O seu personagem Vai É parte do seu design Então Não Mesmo que De novo Ah é Pra uma Mídia ocidental É um live action Sim Não significa que Todo mundo vai tá com Um design normal Sei lá CSI Porra Você precisa manter Essa Não apenas Nos momentos Mas esses pontos De estética Do personagem A Nami Pô Precisa ter cabelo laranja Precisa Se não Não é a Nami Vai literalmente Da linguagem Daquele mundo Porque cara Se você tá fazendo Uma obra Que é de fantasia E quando você tá fazendo Uma obra de fantasia A ideia é que Não existam elementos Reais Porque você está Num mundo de fantasia Quando você tá fazendo Criaturas mágicas Criaturas reimaginadas Designs De personagem De mundo Que são Diferentes São excêntricos Têm uma identidade Visual diferente O fato de usar Coloração diferente Usar estética diferente Roupas que não Não cabem ao mundo real Faz todo sentido E cara O One Piece É um mundo de fantasia Sério Eu acharia até Sem graça Ai de repente A Nami tá com Cabelo normal E Você tem o baratie No oriente É um referente Mais um tom de castanha Não a laranja Pois é Mas ficaria estranho Ela com o cabelo castanha É Pois é Uma coisa Mais Desaturada Uma coisa Mais normal Caralho Você tá Em um One Piece Que literalmente É Gritado A Assim A uma Identidade visual Completamente Assim Louca Completamente Abrangente Com muita cor Com muitos Designs Gritantes Gritantes Com muitas Formas Gritantes Porra Você tem Literalmente Um cara Que é um peixe Azul Grande Com porrete É isso? Acho que é isso É uma espada de serra É Tipo Caralho Isso existe Você tem um palhaço Com muita cor Que ele é excêntrico E você vai ter Muita saturação de cor Você vai ter muita cor Então cara Mudar isso Tipo Os personagens Estarem de cosplay Aqui Faz todo sentido Mas aí vai dar Qualidade As alterações Tem isso Acho que eles tiveram Qualidade pra isso Sim Mas tem alterações Que por exemplo Precisavam mudar Porque Aí realmente Ficara ridículo Por exemplo O Sanji tem uma sombra Se ele é encaracolada É Ficara estranho Ficara estranho O nariz do Sop O pessoal falou Pô O cara não tem a napa Gigante do Sop E é pra representar Que ele é um mentiroso E tal É Não precisa Não precisa Mas é isso Ele já faz lá Todo o sorrisinho Excêntrico dele Eu queria que ele Ficasse mais Mas tipo Já é o suficiente Não precisa Fazer uma napa Em CGI Por exemplo É Fazer uma mudança Literal de tudo isso Gente Pelo amor de Deus Não dá pra você Trazer todo o universo De fantasia Pro mundo real Mas também Não dá pra você Tirar toda a excentricidade Da fantasia Pro mundo real Inclusive Nesse sentido De maquiagem Figurino E coisas do tipo Eu achei fantástico Porque eles Mantiveram muito Desses elementos Visuais E transporam Pra uma realidade Que pra eles Funcionava Por exemplo Todo mundo Mudava de figurino A todo momento Tipo Tinha roupas Que eram as roupas clássicas E a todo momento Você tinha Sei lá Que o Luffy Que é o mais Que é o mais Fácil de identificar Porque ele é o que Menos muda de roupa Que eu saiba É sempre coletinho vermelho Bermudinha de jeans E acabou Cara Quantidade de figurino Que o Luffy Tinha aqui Ele mudou De roupa Que é umas Seis vezes Sete vezes Não Thunder Mas aí que o ponto Foi uma vez por arco E todo arco Ele tinha Um design Inclusive Que ou era Uma referência História de capa Ou algum momento Que ele já passou Mas tipo É lá longe Total Comida florida Ou até Roupas que Não cruzaram Mas eu vejo usando Luffy de macacão Mas isso é legal Cara Porque tipo Pô Você dá Você dá Identidade visual Distinta Diversa No caso Mas você ainda Faz a transposição De mídia De uma coisa pra outra Que faz sentido O Chopper de nariz Ficaria horrível Absolutamente horrível Tanto que Uma das maiores dúvidas Que fazem é Como que vai ficar o Chopper Sim Porque aí o Chopper É algo completamente fantasioso Como é que você vai fazer Porque vai ser uma criança Com nariz azul E chifre Beleza E aí faz o pelo de figurino Beleza E quando ele se transformar Vai fazer o que em um CG? Pois é Por isso que eu falei Cara O fato de O que que Qual é o O limiador O limite Que vai agradar Ou não o fã É muito subjetivo Porém Você vê que Claramente Dentro de figurino E maquiagem Eles quiseram manter Muita coisa fiel Ou muita identidade fiel Tipo Visualmente Você olha os personagens Eles são muito próximos Da Da identidade Do 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 original Mas ainda tem umas coisas Muito legais Que por exemplo Pô Se o personagem Ele é de uma etnia Diferente Se ele tem um formato Uma característica corpórea Diferente É E tentar meio que puxar Pro original Ficaria estranho O que que eles fizeram Adaptado Pro corpo da pessoa Pro corpo do ator E faz mais sentido É cabelo pintado Ou é peruca Tipo o maquiagem Que eu mesmo Claramente dá pra ver Que o cabelo dele é pintado E tipo Sim Tá Funcionou Ficou legal Ficou legal O cabelo do Zora Ficou legal Tipo Ah beleza Tem a raiz ali Mas tem uma parte Que é pintada E tá tudo bem E cara Eu não vou reclamar De cor de cabelo Pelo amor de Deus E outra Fato de ser assim Eu acho muito melhor Porque vai Pensa essa Piratas do Caribe Que vai É a coisa mais Tematicamente próxima Que a gente tem Até lá Por mais que não é Um negócio cheio de cores É um negócio Extremamente Fantasioso Mais calcado Na realidade Porque a paleta de cor É mais pra isso Mas cara Ainda você tem tipo Personagens complexos Visuais complexos E muito CGI Pra quando você precisa Você vai fazer o cara Enganjão lá Você vai ter que fazer Com esse CGI E aqui não Eles quiseram fazer A coisa do analógico Então Nessa transposição de mídia De novo Você vai perder Você vai ter que acrescentar E o que fizeram aqui Eu achei extremamente aceitável Digo mais Uma das coisas Mais aceitáveis Que já fizeram É live action Na minha opinião É porque aquilo também A régua de live action Tá muito baixa Tá baixa Mas cara O que o Ale falou É um exemplo Que fizeram Em Dragon Ball Evolution Sim Não só em Dragon Ball Evolution Tipo Não é que literalmente Lá foi feito Ah a gente precisa Deixar esses personagens reais Olha a bosta que ficou Ah mas ficou ruim Porque personagens reais Não só isso É porque o negócio É muito ruim mesmo Mas o fato de você Tirar a caracterização De um personagem Do Goku virar Um adolescente Cabelinho espetado Ali no gelzinho Merda Aí você fala Meu Deus do céu Mas esse ponto Ou o outro que citaram Aqui o CDZ live action Esse eu não vi Eu não posso dar Esse aí não tem personalidade Até o último momento Onde de repente A Saúl ganhou A peruca da Trampi Aí não dá Aí não dá Ai meu Deus Diferentes assim Você pode olhar No figurinho dos personagens Que eles usam roupas Muito parecidas Ou até idênticas Às que eles usam mesmo No anime de One Piece Mas tudo bem Porque não se destaca tanto Agora Cabelinho colorido Personagem super diferente Muito caricato Só funciona no desenho Alguns não precisam O Usopp é perfeito O Usopp é perfeito O Usopp é perfeito Não precisa mexer nele Perfeitamente luxo E? E a gente tem que comprar Que ele é um bosta Com um visual desse Achei fofo Achei adorado Mas vamos lá Agora minha pergunta É capciosa aqui Existe um bom motivo Pra todo mundo Da marinha Usar a toquinha de otaku? Não Nenhum? Zero? Isso aí Específico de cada De cada marinheiro Se você tiver como você quiser Tanto que o Smoker Não tem nada disso Ah Porque Cara Vamos combinar Até o Garp Tinha a toquinha dele De otaku né Sim Tinha que zero manter Ok Mas eu não vejo O problema de manter Eu zero vejo problema Eu acho cringe Mas eu acho Extremamente adorável Até porque Tem um negócio Eu discordo um pouco Do Ale Já até Indo na perspectiva Do mangá Nezume É pra eu ter Medo dele Ou pra sentir raiva Sim Mas não é exatamente Porque ele O problema é ele O problema é que ele Tá sendo coberto Pelo Arlong Todas as merda Que ele faz Ele tá sendo coberto Pelo Arlong Eu fico mais puto Do Arlong Deixar esse arrombado Passar Isso é verdade Isso é verdade Como cara No anime De one piece Funciona Porque o anime Ele tem esse tom Diferente Ele tem esse formato E os moldes De anime Funcionam perfeitamente Os personagens Desse jeito E live action não Lá no Barati Eu acho que ficou Um ambiente muito maneiro No restaurante Ele parece um restaurante Exótico Mas da realidade Ou de uma fantasia Plausível pelo menos Não parece um negócio Tirado de fábula Ele realmente parece Um restaurante Ok Normal E aí você vê O povo comendo lá O povo pirata Aquelas roupas meio sujas Aquelas roupas Meio características Mas aqui funciona Porque é bem feito A casa da Kayá Não funciona Porque é mal feito Não Aí eu vou ter que usar Uma frase de vigilância sanitária Que eu adorei Eu nunca vi Um 18 milhões de dólares Sendo usado Para fazer um cenário horroroso Como esse Porra cara É um cenário Que não faz sentido nenhum Não agrega É feio pra caralho É feio E pra piorar É um É um desperdício Que você podia fazer Com outra coisa Sei lá Chamar outro roteirista Pra corrigir esse negócio Chamar um diretor melhor Hum Pois é Concordo Qual o problema De ser fábula Então esse é o ponto Eu não tenho problema De ser fábula Tipo Pra que? Zero Zero problemas Vocês entendem Que estraga o ambiente Eu não consigo Ah mas aí Mas aí Eu faço a pergunta oposta Por que não? Ah porque Pra ser realit... É? Depende É tipo assim Não é nem depende Não é Não é É porque aí Aí compete De novo cara Eu não quero fazer Isso porque eu não posso Fazer isso Eu não consigo Pegar porque Eu não vi o original E fazer uma comparação Um pra um Pra conseguir explicar Cada um Não precisa fazer Uma comparação Um pra um Começando a padronizar Cabelo Padronizar Uniforme Só mudar Uma questão de roupa Aqui e ali Vai perder Aí realmente Vai perder O tom One Piece Vai perder Um senso estético Cara Porque Vamos combinar Por mais que vai Cagaram no arco do Sop Na casa da Kayah Ah Eu não senti Que em nenhum momento Saiu De um desvio padrão A adaptação Do que eles Criaram Do que é mais realista E do que é mais fantasioso É sempre algo Que é muito Eu acho que Tirando aquele cara lá Do que literalmente Tem os bigodinhos colados Tudo é muito próximo Visualmente Tudo casa muito visualmente Tipo Eu vejo perfeitamente Naquele mundo Aquelas Aquelas figuras Aquelas formas Aqueles formatos Coexistirem E Tá tudo bem Tancar isso E esse LiveX Não tá muito Esse meu perguntou Precisava do personagem Cabelo rosa No Barat Sendo que ele nem tem Destaque na série Eu te faço a pergunta Eu posso Realmente precisava Tirar o cara Só porque ele tem Cabelo rosa Eu acho que É até melhor Botar o cabelo preto Eu acho É até melhor manter Porque daí Você dá um senso De unidade maior Porque Lembra da brincadeira Que a gente faz Ah Ache o protagonista Todo mundo Com o cabelinho Natural ali E o Yugi E o cara que tem Uma árvore de natal Na cabeça Aí não Ironicamente A série é virar Mais anime Do que o Walter Exato Eu acho Muito mais Ah mas aí Tem o cara Com a árvore de natal Na cabeça Beleza Tem o outro Lá com uma rena Tá tudo bem Tá tudo perfeito Tipo Uma coisa que Sei lá Boku no Hero faz Ah mas tem um cara Ali com uma cara De bigorna Beleza Mas do outro lado Tem um cara De esfinge Foda-se Tá tudo bem Tá tudo bem Aos designs De personagens Do mangá E eu não entendo O motivo Você não tá fazendo A sua versão Você não tá fazendo Uma vertente diferente A série não aceitou Que ela é uma vertente Diferente Uma forma diferente De contar One Piece Então por que você Se prendeu tanto Aos designs Que são bolados Pra funcionar Em desenho Eu não consigo Digerir isso Porque não tem problema Mas ficou Mas ficou Tipo assim Tá bacana Mas é realmente Uma questão de Descrença Ele não consegue Beleza Ah sim Tudo bem Eu olhando assim Eu já vi muita merda De Levet Vocês não querem saber Os foscos Eu já passei Eu vejo isso aqui Eu falo Cara Por conta da proposta Da série Tá tranquilo Não tem problema não Tá suavaço Você não precisa Colocar o Warlock E os homens peixes Com o mesmo design Do anime É bizarro demais Não Isso precisa Isso precisa Isso precisa Isso inclusive Dá identidade Porque eles estão Literalmente criando Essas criaturas Que teoricamente São homens peixes Eles são Marginalizados Na sociedade Pelo menos visualmente Visualmente funciona Inclusive Por já ter O visual pronto Do mangá Facilita pra Na hora de fazer A maquiagem Como isso aqui Foi feito por maquiagem Se eles não tivessem Fazendo do zero Mano Vocês tem noção Do que é fazer um design Do zero Pra um ser Que é um homem Peixe Mas que Faz parte do universo Mas tem que ser Distuante Em maquiagem Em CG Ele vai ficar horroroso Imagina refazer o design Só pra fazer em figurino A Marvel tá aí Pra mostrar pra gente Como não fazer Exatamente Muitas vezes Contraditório Por exemplo A Nojiko É retratada Por uma atriz negra Ok Tudo bem A Nami tem uma Meia irmã negra É que o pessoal reclamou Eu falando Gente qual o problema O pessoal reclamou disso Sim Eu fiz até piada Enquanto a gente tá assistindo Nossa Eu realmente Eu acho que eu Bypassei essa piada Sério que o pessoal reclamou disso Sim O pessoal Não tem muita louça Pra lavar Muito chão Não tem louça Pra lavar Caralho O nego reclama Que tem duas mulheres Conversando no live action Claro que é Ah mas Meu Deus do céu Cara Ou a pessoa A pessoa tem muito dinheiro Pra ter alguém Que lava a louça Pra ter alguém Que lava a casa Pra dar comida Pra passear pro cachorro O pessoal Não tem Não tem Não tem tempo É O contrário de tempo ocioso Tempo ocupado A pessoa não ocupa O tempo dela É incrível Um cabelo azul horroroso Cara Você já Ah mas eu concordava Com o peruco do anjo Você já alterou A etnia do personagem Por que fica tão preso A cor do cabelo Eu adorei Eu adorei Eu só acho que Nesse caso A peruca realmente Vai se trocar Ah mas aí A peruca O problema O problema O problema Não tá na ideia O problema Tá na execução Aí tudo bem Isso Eu adorei O cabelinho rosa dele Adorei O cabelinho rosa Do Kobe Fantástico Por que essa fixação É ridículo Mas eu não fiz Os designs coloridos Mas aí De novo cara Se todos os figurantes Ou personagens Secundários Forem normais E os protagonistas Os vilões As pessoas chaves Da série Forem escalafobéticos Aí fica esquisito Aí fica esquisito Eu queria que realmente Lá no meio daquela vila Da Nami Tivesse mais gente Com umas perucas Muito loucas Foda-se É que não teve Dão destaque Mas o cara lá Tinha um catavé na cabeça Tinha Tinha Eu vi Eu vi Tinha algumas coisas assim Excêntricas E que bom que tem Porque daí você não Você não cria um senso Você cria literalmente Um senso de unidade E você faz daquele mundo Aquele personagem Pertencer a ele De uma forma muito mais natural Por que? Você olha o ambiente E aquele personagem É fruto daquele ambiente A pior Uma das Não que é a pior Mas é uma coisa Que eu realmente desgosto E poucas vezes São funcionais Quando o personagem Não é Um fruto Do ambiente Quando o personagem Não é um fruto Daquele mundo Cara Quando o personagem É fruto do mundo É tão mais natural As coisas Sabe O mundo é explicado E o personagem Faz sentido Estar naquele mundo Show Que maravilha Sabe O personagem É o produto Daquele mundo Que bom Tanto em estética Quanto em questão moral Quanto em questão ética Sabe Em questão de construção Do personagem Isso é ótimo E quando visualmente Ele também é um fruto Agrega Show Maravilha Faz sentido Te dá mais conexão Te dá mais Suspensão de descrença E você entra pra obra Tudo bem Não é problema algum Você não gostar disso Mas dizer que não faz sentido Não faz sentido Mano Vocês não mudaram o design Do navio Do Mary Tirou aquela coisa Meio fofinha Da cara do Mary Botou uma Carranca que realmente parece Uma carranca de navio Muita coisa Era fofinha Até era pra diminuir Era fofinha Eu não sei Eu não lembro Me dê imagens Me dê imagens Eu gostei do bafumezinho Eu gostei do bafumezinho Inclusive vai Eu até achei Que eles iam pintar ele É porque também não deu tempo Né? Vamos combinar O que? Não deu O que? Pintar o O bafumezinho Aí? Dá um pouco mais de cor? Não Mas olha o bobo O Maryzinho Que bonitinho Ah, beleza Tipo, tem um O olhinho é preto E tem um chifrinho Que é de uma cor diferente Ah, cara Pelo amor de Deus Completamente aceitável Não, nem isso Eu acho que o principal ponto é Ah, mas por que que o Mary mudou E os Anis De uma nova época? Porque o Mary é cenário É cenário Você olha pro Baratier Pô, ele parece o Baratier Só que ele tem muito mais detalhe Ele é mais De fato ele é mais realista Porque ele é cenário Ele tem que andar por ele Ele tem que sentar aí, meu filho É, é, é Tem essa daí O cenário tem que ser funcional Tipo, a única coisa que eu Não é uma reclamação longe disso Mas é um gosto meu Eu acharia muito mais legal Se o bodinho fosse pintado Tipo, ah, faz um olhinho Faz um chifrinho ali Pintadinho e tal Porque daí você É, dá mais identidade Pro visual dele Porque ele é só uma carcaça branca É, seria muito legal Se ele fizesse isso Na próxima temporada, inclusive Mas, ah Você daria mais cores Daria mais vida É, mas assim Mudar o formato O formato pra mim tá ótimo Tá fantástico O bodinho tá lindo O Baffo Mary O Baffo Mary É, tá assim Uma carranca que realmente parece Uma carranca de navio Muita coisa eles alteram Pra diminuir um pouco Aquela fabulosidade De One Piece Ah, mas cara Ia ser horroroso Se fosse o original Nessa identidade De ser um barco E literalmente Ter uma bola Uma coisa redonda Completamente esférica Com dois chifres E fica muito esquisito Ah, mas aí Porque, tipo É, querendo ou não Ah, ele tá mantendo O nível de ridículo Qual o nome do barco? Going Mary O barco O barco O barco Pronto Mas é fácil Mas é fácil Isso, aqui Aqui Olha a carinha dele Olha Que bonitinho Olha que bonitinho Cara, se fosse tipo Algo completamente esférico Seria muito estranho Seria muito estranho Mas é que tá É justamente por conta Dessa questão de tradução Que eu tô falando Uhum Digamos assim Puxada Pra essa visão de pirata Que a gente tem pra cá Se ficar Esse design específico Do Mary Do anime Cara, é esquisito Faz mais sentido De fato Ser um Essa cara de cibode Dava pra pintar E esse, inclusive É o ponto Que eu tenho Com muita coisa Dessa série Porra É assim Eu entendo Porque é assim Mas dá pra ser Um pouco melhor Esse Mary Eu também concordo Por que não tá pintado? Ele é muito esquisito Só branco, mano Ele é meio estranho mesmo, cara Mas a ideia E o formato Eu achei bonito Tipo, a ideia De ele ser rústico De ser a mão É... Pô, muito legal Muito legal Eu não acho tão bonito Mas eu acho que assim O ponto é Combina com a série Não, o formato é bonito Tipo, eu acho Bem detalhado E ele foi todo entalhado Isso é bem legal Mas... Concordo contigo Dá pra melhorar Mas é uma coisa que Sabe, é uma crítica geral Que eu faço Pra esse live action Eu vejo tanta coisa Que só dá Tipo, dá pra ser melhor E não é que tá ruim Só dá pra ser melhor E que bom que dá pra ser melhor Tem margem É obra que não tem margem, cara Pra melhorar O que você melhora O que melhora O melhorar do live action De Death Note Você rasga o conceito Faz tudo de novo Não, você joga no lixo E finge que nunca existiu É uma boa ideia Eu só não entendi Por que eles não fizeram isso Na maior parte Eles só fizeram em alguns lugares Parece que eles ficaram com medo De não parecer uma pista Tá ligado? Eu não sei, mano Mas cara, você tá fazendo live action Sim, isso aí eu concordo Não faz, velho Porque quando é cena Icônica Eles claramente tiveram medo De não ficar igual Ao original E ter o impacto do original E ironicamente foi isso Que fez perder o impacto A cena da Nami Repito aqui Era pra ser Muito diferente Em case de execução Era pra ser silenciosa Era pra aproveitar O elemento de noite Ser muito mais Case de atuação Mas não Eles tiveram que botar as falas Tiveram que botar os Não é necessariamente Os enquadramentos Mas as poses Por que? Pra daí remeter Aquela cena Mas aí eu olho pra cena Como cena própria Fica uma merda Muito bom O personagem Porque você tá trocando O designzinho dele Ou a corzinha do cabelo Você já tá descaracterizando Pra fazer live action Abraça a ideia E vai, porra Eu realmente não entendi isso E como eu disse Esse é o maior O mais evidente Desses casos Em que eles se negaram A adaptar mais Converter e transformar mais O anime ou o mangá Mas tem diversos aspectos Da série Que pra mim Eles podiam trabalhar mais Deixar mais próximo Do modelo live action Que eles estavam fazendo Do que do anime Por exemplo Eles ainda tem muita Lutinha de anime E eu acho que vocês entendem Que uma luta de anime É diferente de uma luta Retratada com atores Sim, mas é uma adaptação De anime, meu filho É Ah, mas essa luta É muito boa Ah, as lutas do mundo São boas, geral Ah, tanto Que, por exemplo Eu gosto mais Das lutas do Zoro E até do Sanji Do que do Luffy Sim Tipo, em âmbito De coreografia É muito mais legal É, mas é É porque Esse é o ponto Eles sabem lutar É coreografado mesmo É Quando é, por exemplo Tanto que Uma coisa que eles fizeram bem O Zoro não fala Na O nome da técnica Porque ele tem sempre A espada na boca Mas ao mesmo tempo Ele tira a espada da boca Porque é algo Extremamente conveniente E ele só usa muito pouco Ele usou o quê? Na luta do Morgan É É Tipo, isso Ah, e o Nakotomi Hawk Mas isso faz sentido Porque É Ele não precisa fazer isso O tempo todo E ele aproveita E faz essa melhor Na coreografia E aí quando é pra ficar Esse momento do anime Faz a cena de anime Está completamente inferior A Creed 3, por exemplo Que é puramente Anime Anime fight Com toda certeza Mas você pelo menos Separa isso Sabe Ah, quem não é fã Ah, é tosco A lutinha de anime Mas tem uma coreografia da hora Vê a luta do Zoro É O do Zoro Inclusive ele é bem Só pra Quando precisa ser anime Ele é Quando, por exemplo Está rodando a espadinha Contra o Mihawk Mas É ali O resto Geralmente é muito mais coreografia Do Sanji Mesma coisa A do Luffy É Ele é o cara Que dá soco Inclusive Até isso Da é coerente Querendo ou não Mas é que É isso Também é um problema Por conta do CG A do Luffy Eu vejo que ele é muito É Você até percebe Que a dinâmica Morre completamente Os personagens comparados O Arlong Esperando o Luffy Dar o soco Pra reagir E as vezes A reação dele Não combina Com o momento Que o Luffy Dar o soco Sim, sim, sim Arrastando na terra Assim Eles não deixam De dar esses toques Eu acho que Era pra ser legal Pra parecer anime Mas eu não vejo Como parecer anime É uma boa ideia No momento em que Você tá fazendo live action Que é justamente Pra destroçar o modelo de anime E converter Não necessariamente Não necessariamente Bleach funcionou A reação As vezes Isso deixa tão ridículo Que incomoda E parece até Teatrinho pra criança Sabe aqueles showzinhos infantis De se fantasiar de heróis E ser um negócio O maior caricato Parece isso pra criança Parece isso as vezes O exemplo máximo Que eu posso dar pra vocês É os capangas do Kuro Lembram do Capão Kuro Lá da Vila do Sob Pois é Eu acho eles O cúmulo Nessa série Olhem pra essas cenas Mas eles Então esse daí Cara Porque caiu Qualidade técnica Porque Não, não, não Isso aí também É mau gosto mesmo Sabe por quê? Porque eles não tinham Aqueles designs De mordomantes Não Eles eram Completamente escondidos Aí não Tipo na história Quando eles Tipo eles não apareciam Na história No mangá Quando eles aparecem Já são lá Os vilões do Kuro Capanga do Kuro E eles já tem Essas roupas Tá No live vest O que eles fizeram? Eles já estão Infiltrados com o Kuro Mas eles estão Com um design diferente Assim como o Kuro Ah Ah Tá Ok Do nada Eles pararam E trocaram de roupa Não Isso é ridículo Isso é ridículo Cara Isso daí Até reitero No ponto que eu ia trazer Literalmente É só mais um elo Dessa corrente de merda Que foi esse arco Porque Beleza O cosplay ali É feio Tá Mas a luta Também é feia O porquê dessa luta Também é feia A coreografia Não faz sentido O powerplay Não faz sentido Tipo Nada faz sentido Não A coreografia dessa aí É a única coisa que funciona Mas é porque eles conseguem Lapidar isso Sim Mas agora O O contexto da luta Não Tudo é péssimo Nossa É uma bosta Tudo é péssimo Então tipo assim Esse É um problema Concordo que é um Um dos problemas Tipo É que tem muito problema esse arco Então é É foda que Quando eu vejo esse arco Eu falo Nossa cara Beleza Tem esse problema Mas tem esse 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 Que torna tudo pior Então Concordo Mas o poço É mais embaixo Poço não Poço não Tem um design Que funciona E eles ficam Com o design Pior E o O design Do Kuro No No original Ele é muito diferente Não Ele só Ele realmente só Troca as luvas Ah tá Peraí o Kuro Pra você Ok É É É só procurar aqui Né Curo É aqui Aqui ó Aqui Curo O É isso aqui É Ele só troca as luvas O resto é ele Normal É É É Literalmente isso Ah não É O design dele Já permite isso Né É diferente do cara Que literalmente É um bagulho De gatinho É os gatinho ali embaixo Que inclusive Eles eram dois caras Eles trocaram Justamente porque São personagens relevantes Mas aí eles Mudam o contexto Continuem Eles falam Não Volta pro contexto De novo Sabe É Muito esquisito É uma De novo São esse tipo de escolha Que me Que Mostra como essa série Eu não sei se é o A falta de planejamento Ou se é A O pessoal não tava Muito entendendo O que fazer com a série Eu não tava botando Fé Mas são umas ideias Que eu penso Cara É tão fácil Ele vai falar Isso aqui tá errado Só sai Sabe Não precisa Botar ele de roupa Você já tem Referência visual Nos designs Você já sabe Quem são eles Não precisa Botar a roupa dele De novo É muito feio Mano Tem um Invenção É Mas é que tá Tipo São as Característica Eu sinceramente Acho que o Coro Podia ter ido Junto com o Don't Creek De Valo Só que como ele É muito mais direto Pro arco do Sop É mais difícil Tirar ele Do que o Don't Creek Mas É só muito estranho Sabe As escolhas De De Ações Que eles fazem Pra Resolver Alguns problemas Do live action Da linguagem Do live action Pra daí voltar Pro mesmo problema É muito esquisito E aí Inclusive Se reflete No que é Esse arco Esse arco É uma bosta Em tudo quanto é sentido O Kuro Virando Capeta De De filme de terror É muito bosta O Kuro Por aí Sendo correndo Todos os diálogos Envolvendo Kaia O Sop E companhia São muito ruins Você viu pro fanset Ah não Porque tipo Você já tem um fanset Nas referências visual Por que que você vai Botar uma fantasia Pô É contraditório Sabe Ainda mais porque O Kuro mostra Como não faz A gente ter fantasia Porque a única coisa Que ele faz É trocar de luva Agora os caras Não Eles Sei lá Foram no banheiro Fala Espera 5 minutos Foram no banheiro Trocou de fantasia É muito tosco Pô Acho que nem de 10 Só que funciona Só passar pano Pra essas merda Desculpa Tive que resolver Uma coisa Não Eu até te ignorei Fingi que não aconteceu Eu tô falando aqui Mas obrigado Desculpa Pode play Pode Converter muitas instâncias Do anime Como eu falei mais cedo Tem um monte de coisa Que eles botaram Um modelo Diferente Na versão própria Deles Mas por outro lado Eles fazem isso aí Ridículo Cara Eu acho muito bizarro Essa fixação Mas aí que tá O Zonial No caso deles Não é uma contradição Porque o contexto deles Porque eles trocaram de roupa Contraram o Kuro É Porque o Kuro Não troca de roupa Ele só troca de luva Ele nem precisa Porque o caracterizante dele Já fomenta isso Pois é Aí os Tanto que E ele ainda tá disfarçado Tanto que o Zoro Demora uma cota Pra descobrir Que é o Kuro E o Kuro Não fez surgir a plástica Pra usar que parece Que ele saiu de Lace Town É Ele Tudo que ele fez Foi botar um óculos Trocar de luva Porra Aí os caras chegam Eles guardaram As fantasias Que eles guardaram Por 10 anos E trocaram de roupa No meio Da perseguição Ativa de terror Aí eles que estão Se contradizendo Não faz sentido Isso daí Deveria ser melhor Pensado Pra fazer a adaptação Pra Ah se todo mundo Tá com roupa De mordomo Deixa todo mundo Com cosplay de mordomo Mesmo E tá tranquilo Sabe É Só dá as armas Pra eles É o suficiente Inclusive Ah mas Naturalmente A empregada A gente teria Cabelo verde E orelhinha de gato Tá bom Tá tudo bem É um difícil Eu aceito Foda-se Tá tudo bem Já vimos o gato Com um bonezinho De cachorro E o outro Com um bigodinho de rato Porra Tá tudo certo Tinha entendido Que era pra fazer Uma vertente própria Vou dar um exemplo Bom pra vocês O Capitão Kuro O próprio Capitão Kuro Lá na mansão da Caia Eles não botam As coisas mais caricatas Do Capitão Kuro Aquela coisa Que ele fica balançando Assim né E faz um corte Muito foda dele Ele não faz isso Eles privaram A série disso Bom Mas eles não privaram Totalmente Porque o Capitão Kuro Ainda tem aquelas garras Bizarras dele Ele ainda se move rapidinho Então ele fica meio Teleportando assim Sabe quando ele luta Por quê? Não seria muito melhor Se eles abdicassem isso Imagina O Capitão Kuro É só um pirata Ele é só um pirata Mal escroto Que tá fazendo O plano lá Pra roubar a fortuna da Caia Ele quer matar a Caia Ele não tem ameaça Seria uma versão Da história do One Piece Só que por outra ótica Porque depois Ele foi o Bug E o Morgan A gente vai olhar Pra cara do Do Curso Bate A Nami bate nele Sim Sim Mas tudo bem Porque ele é um palhaço Porra O personagem do Bug É assim Então ele ser cringe Ele fazer caretinha Ele ser bizarro Era o Coringa Eu acho que tá completamente Perdoado Funciona Eu adorei o Bug da série Tive nenhum problema Com o Bug da série Mesmo ele sendo né Tudo pintado Sim Eu gostei Tanto do design Grande Boguinha É muito bom Funciona É muito bom Foi uma oportunidade que calhou Com velocidade Poderzinho Filmes de terror O que eu aceitaria Ele quer ser um vilão Ele quer ser um vilãozinho genérico Ele quer ser um vilãozinho genérico da risadinha Ele quer ser um mordomo De delays e tal Ele tentava fazer tanta coisa Eu não entendo a identidade daquele personagem Literalmente Eu não entendo a identidade daquele personagem Porque ele foi um amontoado de ideias Que no final do dia não funcionou Ele foi um personagem ruim A única coisa que eu também mudaria Que o Ale falou É a questão da corridinha Que dá pra fazer um melhor Porque o efeito da corridinha ficou feio A corrida ficou feio Edu Vocês entendem o meu ponto? Aonde dá pra adaptar? Então assim Eu me impressionei Por eles conseguirem fazer uma parada Nesse meio termo Porque eu tava esperando Que fosse completamente ruim Sabe? Mas me dá muita agonia Ver que eles sabiam O que eles estavam fazendo Dado esses pontos E não terminaram Não fizeram completamente Eles ainda ficaram presos A muita coisa do estilo anime Apesar da história se desassociar Da vertente do mangá Como eu comentei O arco do bug não tem nada a ver O Barati também Não tem o Don Krieg Não tem a luta com o Don Krieg lá Eles adaptam Eles mudam, ok Mas ainda assim Eles tentam O Arlong Porra, piorou A parte de Arlong Park Eu acho que é a mais fiel ali Eles tentam fazer Mais ou menos igual mesmo E adivinha só Ficou uma merda Pois é Quanto mais ele tenta fazer igual Na real Foi porque esse cara adianta coisa Ficou pior As partes que ele tenta fazer Do jeito próprio São legais E as partes que ele tenta Imitar o anime Ficou uma merda É exatamente isso Lembra que eu tinha falado Como era legal Só o Luffy Usar o Gum Gum Pistol e tal E o Zoro não ficar gritando Os nomes dos poderes dele Pois é Foi só o que pareceu No início mesmo Eu achei que a exceção Era o Luffy Mas na verdade a exceção É o Zoro Que o resto da galera Também fica falando Os poderzinhos O Sanji chutando Falando as coisas dele Em francês É muito cringe Não funciona Assim como eu achei Uma boa ideia Tirar isso do Zoro Eu acharia uma ótima Ideia também tirar do Sanji Mas enfim Quanto mais você vai Perder a essência Eles vão tentando Só copiar o anime De verdade O Arco do Sol Na real Nem ele ficou horrível Quem é 100% Eles podiam converter Aquilo como eu exemplifiquei Com o Kuro diferente Quem é 100% Será o Zoro Até o Sanji Ele é muito mais Parece que eles tinham medo De deixar de fora Algumas cenas icônicas Sabe Só que entenda Que essas cenas Só são icônicas No mangá Elas só são boas E se fazem tão memoráveis Porque elas estão funcionando Naquele modelo de mangá No modelo de live action Pra cena ser boa Ela tem que ser feita De maneira diferente Então as cenas icônicas Da série Tinham que ser próprias Da série É porque isso daí É um recurso De hiper Hiper expressividade Tipo O mangá E anime Inclusive Eles ficaram muito conhecidos Pela hiper expressão Tipo Não é um olho Apenas arregalado Não É o olho arregalado Ah É uma cena Que ela expressa De uma forma Muito mais intensa Cada cena Tanto que É uma característica Que diferenciou muito O mangá Antigamente Tipo Quanto Ah Tinha HQ E tal Bonitinha Norte americana E tal E no Japão Eles faziam A hiper expressão Tipo Eram personagens Com bocas grandes Com olhos grandes Sempre cenas Que impactam Cenas marcantes Então é uma característica Que já Já advém Da animação japonesa E do mangá Então Esse recurso Beleza Funciona muito bem lá Toda vez que eles Tentam utilizar Essa hiper expressão E não sabe Ou Ela falha nisso Em live action Fica uma bosta Kaguya É o melhor Exemplo disso Eles tentam fazer Um monte De hiper expressão E fica horrível E Aqui Também Tipo Criar uma cena Emblemática Com até uma expressão Corpórea Que também Dá a ideia Da hiper expressão É Complicado Porque pô Você tá rasgado O zumbro Pega a espada E chora Não sei o que É muito mais Expressivo Do que Literalmente O cara Tá rasgado no corpo Tentando levantar a espada E tal É Uma outra forma Uma outra ideia De fazer Fazer essa cena E o cinema Tem outros exemplos De cenas Que são expressivas Usando a própria Linguagem dele Não tentando copiar Uma linguagem Que é de mangá E anime Então Concordo Eu acho que Vai até um elemento Mais simples que isso Tipo Eu acho que a cena do Zoro Ainda funcionaria O problema com o Makenkyo É uma porta Mas Eu sempre volto Pra cena da anime Que pra mim É um exemplo Que eles começam De fato A se separar Mas eles ficam comendo e volta E eles fazem exatamente A mesma coisa Só que Eles não Estão muito criativos Com isso E eles Falem Só que fazem pior Mas ao mesmo tempo Você olha Que eles não estão Aproveitando bem Essa mídia de live action Por exemplo Você sabe Quanto custa Fazer Uma cena Do personagem Girando A rotação de câmera Em um anime Provavelmente Pra caralho Porque você tem que fazer Todos os quadros A quadro E ainda A sessão de movimento E tal Sabe quanto custa No live action Exatamente zero reais Porque É só você falar Pro cameramen Gira Não é difícil Ou seja Tudo isso aqui Dá pra você fazer Com esforço zero E zero dinheiro Em questão de enquadramento Se você souber O que você está fazendo Só que Ou das duas uma Ou eles não sabem Ou eles ficam com medo Porque tem que trazer A cena icônica Ah, mas Você não pode trazer A sua cena Dessa história diferente Dá Mas também tem que ser As cenas icônicas Do anime Eu adoraria Novamente Que a cena da Nami Fosse em silêncio Só é O Luffy saindo Com todo mundo Já seria muito mais legal Do que ele ficar Fazendo pose Gritando Ela chorando de cringe E o pessoal Fazendo pose Parecendo que está saindo Do barra da caia Ficou tosco Sabe Do jeito de contar Da linguagem Da própria série E não tentando Reproduzir as cenas icônicas Do anime Igualzinho Com atores Que foi exatamente O que eles fizeram O momento da Nami Pedindo ajuda pro Luffy Que é um dos momentos Porra mais impactantes De One Piece Principalmente nesse início Olha isso aí Eu sinceramente Acho ridículo Nossa Foi no ritmo da música Ainda que triste Meu Deus Vamos Vamos Certo Mano Tempo de Alright Mas aí é questão De corte Edição também Edição ajuda muito Porque Literalmente Você tem o tempo Que você vai As vezes Coronometra com a música Fazer o tempo Da cena As vezes Você pode errar Um segundo Tipo Você não calcula Bem o tempo E pode causar Essas coisas esquisitas Tipo isso Cadê Isso daqui É 100% Erro de montagem De edição Right Tipo Não é Vai Não é Right Né Right Entende Tipo Inclusive Vou até comentar aqui Ah o Oda também tem culpa nisso Concordo Mas vai falar Tá envolvido Lê os roteiros Isso não é roteiro Inclusive Não é roteiro Roteiro gente É um negócio Cru Seco Ele deve ter lido a cena Falando Ah é a cena normal Beleza Passou Aí mandaram Para o universo final Falando Putz Eu acho que eu devia ter ficado Mais 5 minutos Porque a forma que foi enquadrado Que pensaram na edição Pô Ficou Uma bosta Porque eles pensaram Exatamente o que é a cena No mangá Só que essa cena Não funciona No mangá E eles ainda fizeram o pior É É É muito Tipo Cara Tá coçando Meu lado editor aqui O roteiro escreve a cena Inclusive no movimento de câmera Depende Tem a questão de decupagem Por exemplo Que quem faz isso É o diretor Não é o roteirista É O roteiro descreve É O diretor junto com o diretor de fotografia Inclusive Ele que decide isso Uhum Uhum Uma coisa legal Que eles estavam abordando É o Arlung Ele fala muito mais Sobre preconceito Né Esse assunto sobre preconceito Com os homens peixes Só vem a Tony Lopes Mais lá pra frente O Arlung Ele comenta muito leve Sobre isso no início Leve Leve Só faltou ele com uma plaquinha De Fish Lives Matter Pra serem emblemáticas É muito provável Que a gente tivesse descrito No roteiro Não Gente Vocês não entenderam Isso não acontece Roteiro Por exemplo Eu sou roteirista Eu faço um roteiro Isso aqui é cru Eu posso descrever Como tá o ambiente E tal Mas isso se for importante É para o roteiro Uhum Quem vai fazer todo o enquadramento Toda a montagem De como vai ser dirigido É o diretor Uhum Uhum E outra Se foi pensado Pra ser filmado Daquilo Não tem editor No mundo que muda Uhum Não tem edição No mundo que resolve Porque tipo Ah Ele pensou nesse enquadramento Ah Na edição Você não vai fazer O enquadramento diferente É não tem como você mudar Fazer Ô câmera 3D Volta aí É não tem como Não tem como Então é foda O Ale falou no anime Ah não No anime beleza Interessante Tem boas ideias Mas no anime Isso não era planejado No anime Não era planejado Claro que não Novamente Formula 1 Era só para ser O cara ameaçador Como é no original Thunder Thunder Eu já te falei Certo Ele não fala sobre isso Ele não Ele não fala Sobre isso Ele só fala Num tom De arrogância Mesmo Por potência Porque é Pra ser o cara Ameaçador Que faz sentido Aqui Só que depois Ele tem todo Contra os homens Peixes Explica Até o contexto Para o Arlong Que aí você volta E fala Ah Isso aqui tem mais peso Mas no anime Chega a falar isso? No anime? Sim Lá no episódio 500 Cacetada Não Quando adaptou Essa parte Eu não tinha Então É Ele só fala De dinheiro Ah ok Tá bom Faz sentido Que eles tinham Uma fórmula Que funcionaria Mas eles Ficaram com medo E não Abraçaram ela totalmente E ainda inseriram Muita animezice O que estragou É isso que eu penso Eu me surpreendi E me decepcionei Tá bom O ponto é que eu deixando Eu dei anime Acho que é isso Justo Justo Concordo Concordo Eu também odeio Odeio Então lá E para finalizar Para dar um toque Aqui final Eu vou dizer Para vocês A melhor coisa Desse live action De longe Disparadíssimo Para mim A coisa que mais Se valoriza Nessa série A trilha sonora As músicas da série São desnecessariamente Boas Cara Eu gostei muito Das trilhas Nossa senhora Realmente Muito boas músicas Espero que eles soltem Isso no Spotify Da vida Porque eu quero Ficar ouvindo Realmente bacana demais Caprichar Demasiadamente A trilha sonora Do seu série Mas enfim Gente É isso Deixa sua opinião Embaixo Se você não assistiu Tenta ver Vai que você gosta Mas eu acho Que essa resumida Que eu dei Define bem Eu acho Que define bem mesmo Caiu nesse meio termo Escroto aí Fica de exemplo De referência Para a gente Em relação A live actions Como fazer Como não fazer E tá aí É isso Bom gente Acho que eu já me estendi Bastante Até repetitivo Talvez Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por assistir até aqui o fim Caso não conhece o canal Seja muito bem-vindo Se inscreva aí Tô sempre falando Show demais Inclusive Uma boa opinião Tipo Ah ele O problema é que ele tá reclamando Mais de ser anime Eu acho que isso não faz sentido No momento que é Mangá Anime Mas beleza Mas tipo Pontos que ele falou Principalmente de que a série Podia se desprender mais Eu concordo Pra caralho Pô mano Vocês tem tanta oportunidade E vocês resolvem jogar no safe Só que vocês não sabem jogar no safe Aí fica pior Depende Tem cena que eles jogaram mais um safe E funcionou Mas tinha coisas que cara Era Peraí Como é que você sabe Se você nunca conheceu One Piece Não Tá Tá Faz sentido Faz sentido Ah não Mas eu tava pensando No âmbito de Por exemplo Não Eu tô pensando no sentido De caracterização Tipo Caracterização De personagem Tipo Ah não Meteu o narizão Do sope Então é isso Nesse tom Tipo Não Isso não Entra nesse âmbito Ah tá É outra coisa Ok Beleza Eu falo realmente De construção de cena Ah tá Beleza Isso eu não posso dizer Porque eu não conheço O original De fato Tanto que tem Cenas que eu achei Boas Que foram Originais Tipo A luta do bug É praticamente Original E eu achei Que ficou boa Hum Olha só Segue os passos Lá do Do mini bug E tal Mas no geral Eu acho que funciona Ah sim Sim É O meu ponto No final de tudo É cara Só seja mais cinema Tipo Melhore Tecnicamente O que você quer fazer Porque Ouse mais Não tem Necessariamente Problema em tentar Ser anime O problema É que quando você Faz isso errado Fica esquisito Fica ruim Então você tem que ter Uma qualidade técnica Melhor Pra entender melhor A cena E fazer sentido A própria cena Pela cena Beleza Eu preciso que essa cena Seja anime Ok Como que eu vou Fazer Essa cena ter sentido Sendo anime Que por exemplo As lutas Fazem muito sentido Ser anime Muito sentido Agora uma cena Importante da Namishorana Como que eu vou fazer Isso daqui Fazer sentido Ser anime Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Muita coisa Agora Tem que fazer sentido Tem que tipo Eu entender O ponto A O ponto B Tem que entender A cena E a cena da Namishorana Eu não entendo É horrível Tem gente que entende Mas É aquilo É Eu falo Não falo nem Mesmo que ela fosse boa Sabe Se ele fizesse As mudanças básicas Só pra copiar Eu ia ainda Achar inferior Porque Não só Você perde Todos esses Elementos mágicos De uma animação Como você também Não aproveita Os elementos De live action Tinha muita coisa Pra fazer Pra ficar mais interessante Tipo De fato Bem É isso A gente já tá com Uma hora e meia Tá bom Falei Meia hora exata Tá ótimo Tá fantástico Mais um padrão De tempo Do que a gente faz aqui Maravilha Então é isso gente Se vocês gostaram Deixe seu joinha Compartilha com todo mundo Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve Aqui no Chá de Trovão Se inscreve também No canal da Lê Vou deixar aqui na descrição No título Tá lá Provavelmente vocês conhecem Mais ele Do que eu Então talvez Ele é mais Jesus Do que eu E é isso Obrigadão aí Um bom anime Até o próximo